Fala Família Fit Esporte, trazendo mais um vídeo aqui no canal, então já deixa o seu like aí, se inscreve e compartilha. O que está acontecendo com o Neymar? Foi considerado novamente o pior jogador do PSG, quer saber mais? É inacreditável o que aconteceu com o Neymar, o cara perdeu velocidade, não queria mais jogado, já não é mais aquele jogador que vai para cima. Hoje novamente jogou mal, foi uma das piores partidas dele com a camisa do PSG. Faz 10 jogos que o Neymar não marca nenhum gol com a bola rolando no PSG, apenas são 2 gols e ambos foram de pênalti. Que saudade enorme do futebol de Neymar, espero que ele se recupere o mais rápido possível, também volte a sua vontade e sua fome por jogar. Seu pior desempenho na temporada? Sem dúvidas, com 22 bolas perdidas nas 82 em que tocou até a sua substituição por Icardi, Neymar perdeu bolas em todos os lugares do campo. E a sua nota foi a mais baixa da história, né? Pelo jornal Leiparesien. Ele ganhou uma nota de 2,5, muito abaixo mesmo, né? Do nível que o Neymar apresentava antes de suas férias, né? Temporada passada o cara estava voando, estava jogando demais, né? Mas essa temporada, não sei se foi por causa da chegada de Messi, né? Que mudou o estilo de jogo do Neymar, mas ele está muito abaixo, mano, muito abaixo mesmo, né? A gente sabe que o Neymar pode oferecer mais, pode voltar a jogar, né? Pode voltar a jogar aquele belo futebol que o Neymar apresentava nas temporadas passadas, né? Ultimamente só está sendo notícia aí pelas minas que ele pega e tal, mas o futebol está muito abaixo aí, o Neymar precisa melhorar, né? O menino Ney tem futebol para isso, a gente acredita nele e espero que ele volte o mais rápido possível com vontade de jogar futebol. Tchau, tchau.